Vocês viram aí, o presidente Bolsonaro já embarcou, chega em Brasília às 7h10, e você vai entender agora como será a chegada do presidente Bolsonaro, até mesmo porque está tendo uma grande restrição de agentes públicos, de instituições, para que o presidente não seja recebido nos braços do povo. Você vai entender tudo o que está acontecendo agora nesse vídeo. Lembrando que eu vou mostrar amanhã para vocês, o presidente Bolsonaro, você vai entender como, vamos ter que reformular aqui essa forma de mostrar, você vai entender o porquê, e tudo isso aqui está sendo por conta do apoio que vocês têm dado através do Pix, através da conta corrente também, para eu poder vir aqui em Brasília e mostrar essa chegada do presidente Bolsonaro. Talvez, pessoal, seja um dos últimos trabalhos desse canal. Infelizmente, se o canal sumir a qualquer momento, saibam que provavelmente foi alguma ação desse governo, junto com o Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal. Se o canal ficar mais de dois dias sem postar nada, saibam que foi muito provavelmente uma ação da Polícia Federal. E aí, provavelmente você vai cair no esquecimento dentro de algum presídio qualquer como preso político. Então, mas, aqueles que estão apoiando aí, muito obrigado a todos vocês. Talvez seja um dos últimos grandes feitos aí do canal. Talvez, mais para frente, eu fale aí se eu conseguir falar sobre o que está acontecendo nesse exato momento. Mas vamos lá. O presidente Bolsonaro chega aqui no Brasil, não vai poder ter pessoas no aeroporto. O governo do Distrito Federal vai colocar a Polícia Militar no trevo que dá acesso ao aeroporto. Dali para frente, ninguém mais vai passar, só com passagem aérea. Por isso, quem deseja receber o presidente Bolsonaro, deve se dirigir até a frente do hotel Meliá, próximo ao posto da torre, em Brasília. Lá fica a sede do Partido Liberal. E o presidente terá uma recepção no qual só poderá participar parlamentares, porém, muito provavelmente, do jeito que o presidente Bolsonaro gosta do povo, ele deve aparecer para os apoiadores do presidente que estiverem naquele local. E também, mas parece aí que proibiram o carro aberto do presidente Bolsonaro. Qualquer atualização eu vou trazer para vocês, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube também, quanto no nosso site, mas estão dificultando ao máximo. Mas há uma boa notícia, a esplanada dos ministérios parece que não será mais fechada. Então, se o presidente decidir discursar lá, também é um ponto que as pessoas podem ouvir, o líder da direita que retorna ao Brasil. Mas são várias imposições aí de restrição. Eu acho que a mais absurda delas é o avião. Quando chegar no Brasil, imediatamente a Polícia Federal vai entrar no avião e vai escoltar o presidente Bolsonaro até o carro da Polícia Federal para que ele tenha esse aparato, talvez vai escoltar ele para fora do aeroporto. O presidente Bolsonaro está muito irritado com isso. O presidente queria sair nos braços do povo, mas infelizmente parece que a coisa é agora quem manda ali, ou quem sempre mandou, é o pessoal da esquerda. Dizem que é um procedimento padrão, é, mas eu creio que o procedimento seja padrão quando é solicitado. Enfim, nesse caso aí o presidente está sendo imposto a esse não contato com o povo. De qualquer forma, terá esse evento no Hotel Meliá. Então está previsto, né, que essa aparição do presidente lá por volta de sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã no Partido Liberal, que fica ali no hotel, em frente ao Hotel Meliá, que também é próximo ao posto da Torre, né, muito conhecido aqui em Brasília. Então se você está em Brasília para a recepção do presidente, o local mais adequado e mais provável que você veja o presidente é esse, tá? Por ora é isso. Teve o pedido de impeachment mais importante feito, né, por 20 deputados aí, bancada do PL entrando com esse pedido de impeachment. Teve, como eu falei para vocês, a formação do bloco liderado pelo Podemos. O Arthur Lira até apostou sobre isso, como se não fosse nada de mais, mas na verdade é um bloco que tenta esvazer o poder do Lira. Então vamos ver se ele consegue manter esse bloco ainda sob seu controle. Mas por ora as notícias mais importantes são essas. Qualquer atualização eu trago para vocês, acompanhe as redes do canal Vista Pátria e as minhas redes pessoais também. E caso eu desapareça, saibam que foi aí alguma ação política da Polícia Federal. Forte abraço. Tchau, tchau.